A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Querido irmão, querida irmã, No coração do sermão da montanha, De onde é tirada a leitura que ouvimos agora, Está presente o relacionamento de cada um de nós com o Pai do céu. E ao mesmo tempo, A oração do Pai nosso que Jesus nos ensina, Se liga ao relacionamento nosso com as outras pessoas. São duas direções, é como a cruz. Voltados para o alto e voltados para o lado. Voltados uns para os outros. Na comunhão plena, Na experiência da caridade, Do perdão, Da reconciliação, Da busca de pontes Para nos encontrarmos com as outras pessoas. Para superarmos os obstáculos, Os mais difíceis Que possam existir No nosso trato com Deus, Não por causa dele, Mas por causa dos nossos limites. E no nosso trato com os irmãos. Quando nos falta A capacidade De perdoar, De ir ao encontro dos outros. A quaresma Vai fazer-nos Continuamente Reencontrar As três práticas. A penitência, A mortificação, A caridade, A oração. E uma coisa pede sempre a outra. A nossa oração pede a fraternidade, Pede o perdão, A reconciliação, A busca dos outros, A superação dos obstáculos. E quando nós vivemos na caridade, Estamos então abertos Para acolher essa paternidade De Deus Que vem ao nosso encontro. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto